Música Esse aqui é o centro de mídia do G20, é uma mega estrutura montada aqui na cidade de Hanju, na China onde jornalistas do mundo todo vão vir acompanhar as discussões do G20 a expectativa é de que mais de 4 mil jornalistas passem por aqui ao longo dos dias da cúpula a equipe da TVNBR já está aqui se preparando para acompanhar as discussões e jornalistas do mundo todo já começaram a chegar por aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o pessoal começou a chegar, vai chegando aos poucos, ainda faltam 2, 3 dias para o início da cúpula o pessoal está chegando aos poucos, mas já há uma movimentação por aqui o G20 é o grupo das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia um grupo que representa cerca de 85% de toda a economia do planeta mais de 80%, cerca de 80% de todo o comércio internacional dois terços da população mundial é um grupo que debate, é uma instância de debate para os rumos do desenvolvimento, do crescimento global que também discute outras questões aí e é daqui que os jornalistas vão acompanhar todas essas discussões os trabalhos aqui na cúpula do G20 começam no dia 4, no próximo dia 4 com uma sessão de abertura também, a primeira sessão de trabalho são dois dias de encontro, ao final há uma declaração conjunta dos países com algumas medidas e algumas propostas do grupo para o desenvolvimento global a expectativa é que o presidente Michel Temer faça um discurso na quarta sessão de trabalho da cúpula do G20 que está marcada para o dia 5 de setembro a nossa equipe continua por aqui acompanhando tudo e você também acompanha tudo na TV NBR e aqui nas nossas redes sociais de Hanju na China, João Pedro Neto